O prefeito Marquinhos Tradi reuniu os vereadores da Câmara Municipal para anunciar a publicação de um decreto que suspende a proibição do corte do fornecimento para quem não pagar a conta de água devido a pandemia do Covid-19. O corte de água estava suspenso há 18 meses. Campo Grande tem hoje 43 mil usuários inadimplentes e apenas 8 mil estão na faixa da tarifa social que não terão o serviço cortado. O prefeito anunciou que a dívida poderá ser parcelada. Esses inadimplentes que preferiram não pagar as suas contas nesses 18 meses terão a oportunidade de começar a pagar em 48 vezes sem juros, sem correção e sem multa para ter a continuidade do serviço. No início da pandemia, em março do ano passado, Campo Grande foi a primeira capital do Brasil a proibir o corte do abastecimento de água. O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges Carlão, garantiu que o corte só vai atingir quem não pagar o parcelamento. Só vai cortar aquelas pessoas que não pagam o parcelamento e vai continuar sem cortar aquelas pessoas que têm a tarifa social. Aquelas vai continuar, se não pagar, vai continuar sem cortar. É que as pessoas de empresas grandes, de hotel, realmente não estavam pagando usando esse artifício dado às pessoas carentes.